e aí eu vou te pô é boa sim só que eu recorrer não é igual da CFS não ela tem mais bala mas eu recorrer não é igual não aí passou aí viu passou aí e eu tô no bíblio Ah, mano. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Flash bomb. Não tem pescada da água, menos 88. Ou comeu coisa. Não era isso, não? Um A. Passou um point. Matei point. Peguei um. Ah, morri. Fire in the hole. Ele morreu do A pra caralho. O cara aí sabe jogar, mano. Ele nem é bom de vir aqui, não. Cara, quem que entra assim, velho? Quem entra assim, cara? Moral, cara. O cara entra bomb pulando uma... Porra, nada a ver, velho, com esses caras jogando. Um do B, cara. Caralho, o cara é muito consciente, cara. Passou... Passou a escada B aí, velho. Peguei. Peguei, peguei. Ah, velho. Tá a base, cara. Missão de sucesso. Ah, é aqui, é aqui. É aqui, pô. Ah, tem um B. Fire in the hole! Tô muito cego. Mata aí, eu tô mirando um corredor, fi. Cara, vou olhar a base aqui, velho. A cara do ar tá fechada, mano. Ah, quem que tá vivo também? Óbvio que vai dar vida. Eu acho que ele já passou pro A, velho. Ok, falei. Missão de sucesso. Acima de diamante, se não tiver M4. Porque eu não sou trouxa de ninguém, mano. Já roubei muita conta no VIP. Só com AK. A porra toda pomita, cara. Vou ficar me estressando não, tá ligado? Caralho, você previu o round, viado? Você tava falando, jogou o fino. A gente não quer ganhar. Trocou de posição, o cara... Fumata neles! Atenção! Onwazão de sopa de VIP. Ai, você me assiste. Anguismo no galho! O cara doa na sala! Atenção! Ninguém tirou nada, viado. Caralho, ninguém tirou nada, viado. Tacou o ideia, viado. O Jacobi matou ele. Era esse, era esse. Era esse. Ah, 10 molts, mano. É, 216. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Tô com um de HP aqui, mas eu tenho dois fones Aproveite caiu Era 89 cara Fica no cão Fica no cão Estou em um O que você tem? Estou em um Fica no cão Fica no cão o cara tá me dando a tira antes de eu aparecer que porra é essa cara é perentíssima e é isso que eu acho que era contra tá querendo mais do que eu não tem que fazer não rapaziada é a platina o que tem que ver a platina 5 o board contra da na vida no cu no mapa e aí jogar com a gente ele não quer oi a luz caiu filho você ainda tá na partida ainda tô com 400 um para o board e contra ele da vida meu time ele nunca mata nada muda no cocaína não existe intrusão mas é uma maravilha com raiva do board já cara e com muita raiva já cara cara esse imbecil ele joga 30 partidas contra cara a gente chama ele para jogar com a gente ele joga uma e sai cara fico com isso mano ele não mata no time é isso que é engraçado e ela contra lá contra a barretida ele pega tudo pega velho contra tudo pega quando ele fala vai tomar no cu Igor você só sabe encher o saco pô eu que sento encher o saco ele me cobra para abrir live viado tem noção o board me cobra para abrir live sabe fazer o que você vai estar tá contra e fica se aparecendo ele chega mandar mensagem para mim vai fazer live não para mim fazer live e ele nem ser a contra ele não joga comigo não pô é incrível e quando joga funda cara impressionante cara não sei o que passar na cabeça velho não sei porra me irrita cara ainda pega conta de nego que nem joga porra do jogo mais tá lá fumando maconha todo dia lá faz porra nenhuma cara tá aposentado já tá aí o pano na conta do cara tá ganhando um real para isso só para ficar aqui no contra imbecil e aí 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 e aí